Você já ouviu falar no teste do jato urinário, ou também chamado de fluxometria? Olá, eu sou o Dr. André Matos, médico urologista em Curitiba, especialista na saúde da próstata, na saúde dos homens, nos problemas urinários. Existe como a gente avaliar a força do jato urinário, sabendo que em muitos homens, com o passar dos anos, a próstata aumenta de tamanho e os homens percebem no dia a dia que o jato da urina já não tem mais a mesma força e também não tem mais a mesma velocidade, eles demoram mais para esvaziar a bexiga? A resposta é sim, e isso é feito através de um exame muito simples e fácil que se chama fluxometria, ou avaliação do jato urinário. E como é feito esse exame? E por que ele serve? Então vamos lá, esse exame é feito nos consultórios médicos ou hospitais. Aqui na nossa clínica nós temos o aparelho, esse é um software de computador que é conectado, o computador é ligado por um fio até uma base, um sensor. Esse sensor ele fica no chão e em cima dessa base fica um balde, um baldinho pequeno e que os homens vão urinar dentro desse balde. Quando os homens fazem xixi, urinam no balde, o sensor embaixo captura a pressão, a força e joga no computador e o computador faz um gráfico da força do fluxo da urina. Então esse exame se chama fluxometria, é um exame muito importante na nossa avaliação quando os homens têm próstatas aumentadas, hiperplasia de próstata, em especial quando esses homens estão com queixas urinárias. É um exame muito fácil, os homens enchem a bexiga, tomam água, há mais ou menos uma hora e meia, duas horas antes e chegam aqui no consultório e fazem esse teste que dura em torno de cinco minutos e a gente entrega esse laudo e consegue já com dados do computador ter ideia de como está a saúde da próstata e esse jato urinário dos homens. Para que ele serve? Ele serve para a gente saber realmente como está a abertura do canal urinário e quanto a próstata está segurando a saída do fluxo de urina, entendendo que quanto mais fraco e mais lento o jato da urina, existe uma barreira maior para a bexiga esvaziar. A próstata provavelmente está atrapalhando mais a bexiga. É isso sobre a urofluxometria ou fluxometria e eu fico aqui à disposição para responder dúvidas através aqui do nosso canal, do Instagram, do meu site. Fiquem à vontade para mandar dúvidas e também sugestões. Um abraço e até o próximo vídeo. Fiquem à vontade para mandar dúvidas. Fiquem à vontade para mandar dúvidas. Fiquem à vontade para mandar dúvidas. Fiquem à vontade para mandar dúvidas.